A ocupação da área começou no início desta semana. As famílias alegam não ter condições de pagar aluguel e que a situação nesse momento de pandemia tem se agravado com a falta de emprego e dificuldades financeiras. O movimento de ocupação, que começou com cerca de 16 famílias, hoje já tem mais de 120 famílias na lista em busca de um espaço nesta área que foi invadida aqui no bairro São João. Marlene dos Santos é uma das pessoas que ocupou a área devido às dificuldades em pagar aluguel. A dificuldade, a necessidade, porque até mesmo eu moro de aluguel e já estou para ser despejada de onde eu moro, por questão até do emprego. Porque hoje em dia, igual a mim, que tem problema com a justiça, eu não consigo emprego em lugar nenhum. E eu estou gestante de sete meses, tenho quatro filhos e está difícil. E esse é o problema, é a dificuldade. E a gente está nesse intuito de estar aqui para conseguir uma moradia digna. A gente não pretende ficar debaixo dessa lona o resto da vida. A gente queria que alguém se mobilizasse a nos ajudar. Tem um pessoal que está ajudando a gente, vendo ações de comida, leite, fralda. Mas a gente precisa do quê? Que a prefeitura vê a nossa necessidade. Cadastro único, todos temos. Todos já fomos na habitação. Eu mesmo tenho 15 anos na fila e nunca fui contemplada. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse um padrinho dentro da prefeitura, eu já estaria no meu teto. Você entendeu? Eu estou aqui pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu esposo. E eu garanto que vou sair daqui na hora que todo mundo falar, vamos sair. Aí sim. Mas enquanto todo mundo estiver lutando, eu estou aqui com eles, firme e forte. O Ana Aparecida também falou da decisão em ocupar a área. Eu também, por mesmo motivo que a Marlene falou também, em casa está todo mundo desempregado, e a situação está muito difícil. Eu também moro de aluguel também, tem criança pequena também. Então, assim, o que a gente está podendo fazer é isso daqui. Tentar um lugarzinho, porque eu também estou, para ser despedida da casa já. Então, está uma situação muito complicada. E eu espero que o governo, o prefeito, atende a nossa necessidade, entendeu? Porque nós não estamos aqui invadindo, fazendo baderna. Nós estamos aqui realmente porque nós precisamos, nós necessitamos. Você tem quantos filhos? Eu tenho quatro. Por quê? Você também não tem casa própria? Não tenho casa própria. Você já chegou a fazer o cadastro na habitação? Já tenho o cadastro já, cadastro único e nada. Gabriela Ferreira também faz parte do grupo que está em busca de casa própria. Então, na verdade, o que levou foi a dificuldade, né? Porque hoje em dia, pagar um aluguel está difícil, um aluguel é muito caro. Eu moro mesmo de favor, em um apartamento lá no Novo Oeste, nos predinhos, onde todo mundo já conhece, né? E a necessidade, porque eu não trabalho, eu estou desempregada, eu tenho um filho de três anos, não recebo pensão, entendeu? Não estou recebendo auxílio, que infelizmente o auxílio é só para um da família agora, né? No caso, não tenho cadastro único e eu estou precisando de um ambiente para mim morar, para mim pôr o meu filho dentro, pelo menos, né? E eu acho que é uma necessidade aqui de todos da população que está aqui, entendeu? Todo mundo unido, junto, mães com crianças pequenas aqui. Pode ver que a maioria é mãe, mulher, né? No caso, que está aqui, porque precisa de uma terra, um teto, um... o que seja, um barraco para pôr o seu filho dentro, no caso, né? Aí, no caso, a necessidade está em toda parte agora, né? A gente com esse processo agora de... Covid-19, pessoas perdendo serviço, pessoas não tendo o que comer, muita família não tem, não tem onde morar, entendeu? Acho que, assim, a minha necessidade é por eu precisar de um teto para poder pôr meu filho dentro, entendeu? Porque eu moro já de favor na casa de alguém, então, o que eu vou estar ganhando com isso? Nada.